E aí É um vídeo ou é um foto? Ah, grava aí, Lars E tal que as ferências Que eu? Agora você grava o vídeo Oi,xtai Que Hore Que hore Que uma onda Que trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei, estou aqui E eu chorei, chorei, só por ti E eu chamei, chamei, estou aqui E eu chorei, chorei, só por ti O sino tão longe que anunciava o amanhecer O sino apagou a mesma esperança de te encontrar E eu chamei, chamei, Aline, estou aqui E eu chorei, chorei, o mar só por ti E eu chamei, chamei, Aline, estou aqui E eu chorei, chorei, o mar só por ti Levanta daí que meu beijo está com medo Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho